Ô, Taironi, você tá aqui na Record há quanto tempo? 13 anos. O Taironi, que é o comandante desse Boeing chamado Balanço Geral, está com a gente há 13 anos. Eu estou há 22, vou fazer 22 anos aqui na Record. Essa notícia, se a gente pegar um arquivo nosso, na época da TV, preto e branco ainda, e colocar agora, parece notícia repetida. Mas não é. O Procon continua fiscalizando os postos de combustíveis. Taironi, quantos textos você já fez desse, desse que tá aqui? Perdeu as contas, né? Camila também já deve ter perdido as contas de quantas vezes. Quando o etanol chamava álcool ainda, né? Quando o etanol chamava álcool, né? Camila, mas o Procon tá aí fiscalizando. Mas se não tem resultado, a gente não tá vendo baixar preço de nada, tá surtindo efeito, Camila, essa fiscalização? Pois é, Aloares, dessa vez, eu tô vendo aqui, ó, na prática ao vivo, que tá surtindo efeito sim. O Procon começou a realizar essa fiscalização mais intensa. Na terça-feira, constatou aí que oito postos aqui de Goiânia estavam praticando esse preço abusivo. E aí, na quinta, deu 24 horas pra esses postos voltarem aos preços praticados antes do dia 12. A gente lembra aí que do dia 12 pro dia 13, os goianienses amanheceram aí com uma mudança no preço do litro do etanol e também o preço do litro da gasolina. Aumentou aí 70, 80 centavos de um dia pro outro e sem justificativa. Aí o Procon começou a andar pela cidade, é uma ação que tá contínua ainda, né? E notificou até aí, então, oito postos. Eu tô aqui nesse posto aqui, que fica com a mutirão, no cruzamento da mutirão com a T9, e eu posso afirmar, Aloares, que ontem, eu passo por aqui, ontem o litro do etanol estava 3,69 e a gasolina estava 5,29. Hoje os preços já voltaram ao patamar, aos patamares de antes do dia 12, ou seja, com essa fiscalização do Procon, hoje foi o prazo final, o Procon, inclusive, tá aqui agora verificando se de fato eles estão cumprindo com essa recomendação. O Levi Rafael, que é superintendente do Procon, vai justamente explicar essa ação pra gente. Levi, obrigada pela sua participação. O Aloares estava falando justamente uma coisa que a gente concorda nisso, né? Que a gente sempre fala, o Procon está fiscalizando, mas muitas vezes não surte tanto efeito. Dessa vez a gente tá vendo que surtiu um efeito, pras 24 horas foi dado pra esse estabelecimento, e aqui foi cumprido. E aí, Aloares, ele tem aqui uma planilha que mostra exatamente o quanto eles estavam pagando na distribuidora e o quanto eles estavam revendendo. Então, quando a distribuidora estava vendendo mais barato, eles aumentaram o preço, ou seja, isso é constatação nítida de preço abusivo. Boa tarde pra você. Dessa vez, o Procon subiu o tom e não vai parar por aqui. Nós iniciamos essa operação dia 13, quando foi unânime que os postos subiram de forma simultânea e organizada o preço da gasolina e do etanol. Demos o prazo e essa prática continuou. Nesta semana, na última terça-feira, nós estartamos então essa operação Pente Fino, viemos em loco, fizemos os cálculos e foram constatadas realmente as abusividades. O lucro líquido no etanol chegou a 41% e o na gasolina chegou a 24%. Portanto, ontem, nós refizemos a fiscalização e demos um prazo de 24 horas. Ou eles voltavam aos patamares anteriormente praticados, ou tomaríamos a medida inédita que é da interdição dos postos. Então, neste posto aqui, eu também passei aqui mais cedo e os valores estavam perto do prazo, eles reduziram os preços. Eu fico feliz porque quem ganhou foi o consumidor. Agora, os outros postos também que foram constatados, vocês vão continuar esse monitoramento para saber se isso também está sendo feito nas outras regiões? Sim, essa é uma ação conjunta. Apenas uma equipe nossa está aqui, as outras equipes já estão a campo também, percorrendo os demais postos. Somente agora, na parte da manhã, são quatro postos alvos, que nós já estamos com as equipes lá. E ao longo da tarde, essa operação continua e vamos fim de semana adentro também. Agora, a população, inclusive, pode denunciar isso, né, Luares? É importante a gente passar para a população que um preço correto, já que a gente teve a redução do ICMS, né, é justamente isso. O etanol, o litro está R$ 2,89 aqui e a gasolina R$ 4,49. Acima disso, já é aí uma marca superior ao que a gente chama realmente de lucro abusivo. Exatamente. O que a gente quer coibir é o aumento abusivo sem qualquer justificativa. Nós entendemos o mercado, entendemos tudo, mas a prática abusiva nós não toleramos. Eu queria que você mostrasse aqui para a gente, por exemplo, aqui nesse estabelecimento, você estava me mostrando aqui, que mostra exatamente, Luares, quanto eles estavam pagando, aqui no dia 12, que foi a prática, né, na verdade, que foi a mudança mais intensa dos preços, eles estavam pagando R$ 4,34, é isso, né? Explica para a gente. Exatamente. Eles estavam pagando aqui R$ 4,34 e vendendo a R$ 4,49. Quando foi no dia 12, eles continuaram comprando a R$ 4,34 e passaram a vender a R$ 5,27. Portanto, abusiva e sem qualquer justificativa. Por isso que foram autuados e se eles voltarem a essa prática, podem ser, sim, interditados. Além de serem interditados, eles pagam alguma multa também? Quais são as outras consequências? Sim, a multa é pesada. Como eu disse, nós vamos endurecer a partir de agora contra esse suposto cartel. A multa varia de R$ 754, podendo chegar a R$ 11 milhões. Por que a gente fala suposto cartel? A gente pode ou não falar isso, que existe cartel, né? A gente lembra, né, Luares, que a gente entrevistou, inclusive, o presidente do Sindiposto, Márcio Andrade, ele disse que não existe, que isso é uma prática livre, né, de todos os estabelecimentos, que, na verdade, eles aumentaram porque eles entenderam que o lucro estava muito baixo. A gente pode falar que existe cartel ou não? Eu digo suposto cartel porque, para dizer se há cartel ou não, cabe à Polícia Civil, que, inclusive, a DECOM participa desta operação juntamente conosco. Então, eles já estão investigando. Agora, me parece muito estranho que todos os postos subam no mesmo dia aos mesmos preços. Então, por isso que a gente fala suposto cartel, o trabalho do PROCON e da Polícia Civil não vão parar por aqui e pode ter certeza que a gente vai continuar a fiscalização. Muito obrigada pela sua participação. Volto com você, Luares. Camila, inclusive, aqui, ó, diz que lá em Trindade, está 3,30 o etanol, tem 3,69 aqui em Goiânia. O Max está dizendo para a gente aqui que está... O Max diz que lá no Maísa, também dá 3,69 o etanol. Aí, a pergunta que eu faço para a sociedade é, a história do cartel é verdade ou não é? Porque se eles subiram, sem ter motivação para subir, é porque queria passar a perna na gente. Obrigado, Camila. Então, faça o que eu estou sugerindo, gente. Vamos boicotar. Ao invés de encher o tanque, coloca 10 reais. Tem um posto em cada esquina. Então, nem que você para 10 vezes ao dia, coloca 10 reais. Porque com o estoque sobrando, eu quero ver se o dono de posto não vai bastar. Pois é, então vamos lá, né? Vamos lá, é boicotar. Vamos usar o poder que a gente tem.